Perdeu um altímetro É, o Jerry falou, eu procurei já E aí galera, beleza? Sou o cenouro do Estudo de Saltouro do Oclo Escola Queda Livre Estamos aí, uma galera animada pra saltar Machal, o Maluço, o Ala E aí parceiro, beleza? E aí, bora O que você tá fazendo perdida aqui em Boituba aí? Hã? O que você tá fazendo perdida aqui em Boituba? Não, eu vi meu passear e acabei parando aqui Saltar de paraquedas? É Tá preparada? Já saltou, né? O cara tem mais experiência que eu Só tem com o saco de cimento Eu vou arrebatar uns toques aqui Vê se me ajuda aí, vamos ver se vai dar certo essa parada Valeu Presenta seus amigos, você tá com você aí Essa aqui é minha esposa, Gabi Pesa Lacraia Maluca Vai saltar com quem, ó? Vou saltar com o jovem Com o jovem? Boa sorte, viu cara? Vai dar tudo certo Esse aqui já saltou, chopinho Só tem três aqui, então Tá que nem a gente, ninguém é normal aqui não, hein? É isso aí, meu É o seguinte, vamos achar o carrinho, ó Pera aí E tá calor aqui em cima, uuuuuh A A A Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Valeu!